Boas notícias, certo? Não me batam. Sábado tem gravação inédita das gêmeas do Arrocha e um novo clipe, clipe série, se preparem. E eu sumi esses dias, eu vou dizer porquê, certo? Presta atenção, exploratórios. Tem coisas na vida, não é reflexão, isso é uma verdade, tem coisas na vida que a gente tem que esconder até de quem a gente ama. Porque até energia boa às vezes atrapalha algo que não é pra ninguém saber, vocês me entendem? Então, eu sei que essa cobrança que vocês me entendem, tipo, você tem que aparecer, tá deixando aí de lado comentários como esse, isso machuca muito pra quem tá aqui todos os dias. Nesse momento da minha vida, eu tô muito bem. Eu também preciso parar e organizar a minha vida, porque eu fico tão, às vezes, é uma obrigação boa deixar a vida de vocês mais leves, né? Vocês terem um amigo que vocês possam abraçar, mesmo que de longe, vocês sentem isso, é verdade. Então, só pra vocês saberem, por isso que eu decidi sumir, porque como eram coisas muito grandes e coisas também da minha vida pessoal, eu não queria dividir com ninguém, nem com quem eu amo, nesse momento. Vocês sabem que depois eu acabo mostrando tudo, fazendo tudo, dividindo com vocês, trazendo pra perto. Muito mesmo, muito. Se eu pudesse, Deus sabe. Eu não gosto de colocar o nome de Deus nas coisas. Deus sabe. Se eu pudesse, dar metade da prosperidade, metade da saúde pra cada um de vocês, pode ter certeza que eu faria isso. Certo? Mas o que eu posso desejar aqui, com toda essa energia, olhando no fundo dos teus olhos agora, eu desejo é que você fique em paz, que você pense menos, que pensamentos também machucam e maltratam e vivam o que você já tem. Sem deixar de sonhar com aquilo que você quer, mas viva o que você já tem. Coloca uma música gostosa, que te faça lembrar a sua infância, um filme de desenho que você assistia quando era mais novo, quando era mais nova, que te deixava em paz. Eu acho que a maior ostentação hoje em dia é quando a gente consegue minutos ou horinhas de paz. mas faça isso, se importe menos com o que tá em volta e com o mundo. Não vai dar pra resolver tudo não, tá? Ah, e o único rei, o único rei que existe mesmo e que deve ser exemplo pra todos nós é esse aqui, ó. Independente, eu não sei se essa é a real aparência dele, mas eu acredito muito no amor dele por nós. Eu acho que é por isso que eu me sinto tão abençoado. Eu sei que ele tá do meu lado, sabe? Eu sei que Deus é muito ocupado e eu fico com medo, às vezes, de atrapalhar. Então eu acabo rezando rápido, dizia assim, tanta gente, tantos problemas pra lidar. E aí eu sinto Jesus Cristo que eu posso desabafar, sabe? Como se fosse um irmão. Afinal, ele caminhou por essa terra, né? Eu sei que nosso pai maior criou ela, mas Jesus caminhou por ela. Volta a falar mais com Jesus Cristo. Ele é de boa, sabe? Ele abraça de um jeito diferente. Na verdade, ele abraça por dentro. Volta. Volta a falar com ele. Que ele consegue interceder com Deus. Se eu cair, a tua mão vai me levantar. A tua graça me alcançar. O teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. O teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. O teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Obrigado.